Oi, pessoal, tudo bem? O que o presidente Jair Bolsonaro fez neste 7 de setembro é muito, muito, muito grave. É muito perigoso. Não é só enfrentar um nome, uma pessoa, fulanizar a política, como ele fez com o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, porque ele tinha feito o mesmo um pouquinho antes com o Luiz Roberto Barroso, também ministro do Supremo, e tem feito isso sistematicamente na forma como ele confronta todo mundo e dá a impressão que somente ele está certo. Inclusive, uma parte do bolsonarismo mais esclarecida, essa parte já entendeu que esse não é o caminho e começa a se desprender do presidente. Outras pessoas, não, não têm muita ideia do que isso significa e acham que tem que fechar o Congresso mesmo, acham que tem que ter um golpe militar, acham que se tem que mobilizar as Forças Armadas para isso. Quando as Forças Armadas, pelo menos até o momento, elas se colocam muito claramente favorável a respeitar a Constituição. Embora não é nada bom também o presidente fazer um sobrevoo no helicóptero, um sobrevoo pago com dinheiro público, com o ministro da Defesa ao seu lado. Isso são apenas detalhes, né? Mas daqui pra frente, para que um processo de impeachment possa acontecer, e há todas as condições, porque o presidente ultrapassou vários limites, inclusive praticando crimes de responsabilidade, vai se necessitar mobilização dos partidos, vai se necessitar que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, coloque um dos processos para votação, para andar, portanto, e vai depender mais ainda do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aras, até o momento, está fechado com o presidente e não vai abrir mão no sentido de se acelerar um processo de impeachment. Mas, se houver uma pressão social muito forte, mais forte do que essa que vimos até agora, aí sim, esse processo, ele avança. Há um constrangimento absoluto dentro do Poder Judiciário e dentro da maioria do que representa deputados e senadores no Congresso Nacional. O presidente deu um tiro no pé, foi muito mal ontem, e pouco importa se tinha muita ou pouca gente. Tinha menos gente em Brasília do que se esperava, tinha muita gente em São Paulo, e o Rio de Janeiro foi também um movimento muito expressivo, muito expressivo, muito maior até do que nós todos esperávamos. E isso aconteceu. Me acompanhe nas redes sociais. No Instagram, Sidney Rezende.srzd. E nas demais plataformas, basta Sidney Rezende. Ou aqui, no SRZD. Obrigado.